Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou trazer agora a reação de Bolsonaro, Flávio e Eduardo em relação a fala, a entrevista do Malafaia em que ele rasgou o verbo, mas soltou mesmo ali os cachorros pra cima do mito falou muita coisa, não apenas agora dessas eleições lá em São Paulo, mas também do momento em que o Bolsonaro chorou durante 5 minutos pra ele, durante aquela operação depois quando ele foi lá pra casa de praia, enfim, pensa na situação e o clã Bolsonaro não gostou, reagiu, eu vou trazer a fala dos três, Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro e também falarei aqui do Marçal, que não perdeu tempo e já anunciou uma palestra pra discutir o seu futuro, gratuita? Não, tá cobrando, o que muita gente imaginava que acontecesse e fosse esperar um pouco, né? Foi logo dias depois aí da derrota, ele que disse que vai ser no primeiro turno, o que é que ia ser? A sua derrota, né cidadão? Ele dizia que não, que ia vencer no primeiro turno, nem pro segundo turno foi, mas agora tá aí, né? Alegando, ai não sei o que, argumentos de tipo de perseguido, vamos explicar tudo aqui, mas eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tá inscrito, se puder se inscreve, ativa e o sininho das notificações, se gostar do vídeo, mas é só se gostar, manda o joinha pra cima, não custa nada, mas vai que não gosta, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, antes de ir pro assunto principal, quero fazer um convite pra vocês, o canal Cineminha, do meu filho, Fábio Jacobi, lançou um vídeo muito legal, em que ele e o seu amigo David Guerra comentaram sobre o Coringa, Delirio A2 é a pior decepção do ano? Análise, será que é? Você que assistiu, dê sua opinião, você que não assistiu, diga lá se vai assistir, se ficou curioso, depois viu o vídeo deles, o link do canal Cineminha tá aqui embaixo, mas não clica agora não, espera acabar o vídeo, e aí depois você clica e dá uma força lá pro meu filhão, Fábio Jacobi. Pessoal, seguinte, vamos falar aqui agora, né, da reação do clã Bolsonaro, a fala do pastor Xiliquento Silas Malafaia, que deu uma entrevista pra Mônica Bergamo, olha, com palavras duríssimas, chamando o Bolsonaro de covarde, de omisso, quando perguntado, ele próprio entra na reflexão de que o líder deve liderar as pessoas e não seguir, baseado em opinião de rede social, de seguidores, tudo mais, ele chega a perguntar que porcaria de líder é esse? Meu Deus do céu, e aí ele elogia o Tarciso, fala que continua com o Bolsonaro, que acha injusta a inelegibilidade dele, mas caso ela permaneça até 2026, de que ele Malafaia vai apoiar o Tarciso, porque o Tarciso se mostrou, né, fiel nessas eleições aí. Então, realmente, isso tá causando demais as redes sociais, a gente viu aqui algumas postagens aí dos jornais e tudo mais, e certamente pegou o clã de surpresa. E aí o Flávio Bolsonaro reagiu e disse, roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Vamos fazer uma pausa antes de voltar para o que disse o Flávio. Isso aqui é de uma... vamos autoexpressão aqui. Ô Flávio, deixa de ser cara de pau, cidadão. Você pode até querer enganar as pessoas, mas querer colocar na conta do Bolsonaro, o Aita do Nunes, para o segundo turno e não do Pablo Marçal, francamente, francamente, não dá. E olha, eu não sou bolsonarista, muito pelo contrário, eu bato no bolsonarismo aqui, não é de hoje. E eu respeito o eleitor bolsonarista que tá iludido. Eu tenho amigos, tenho familiares, pessoas da minha convivência que gostaram ou gostavam e ainda gostam do Bolsonaro. E eu não perco amizade, eu não desfaço relacionamento, não paro pra ser com parente porque ele vota no Bolsonaro, não. Eu divirjo o capo das ideias, mas respeito a pessoa. Agora, querer enganar, a quem com isso aqui, Flávio? Se o Bolsonaro tivesse dado uma postura firme, desde o começo, contra o Pablo Marçal, o Pablo não teria chegado onde chegou. É que o Bolsonaro titubeou. No começo chegou a falar, ai, mau caráter. E aí, na medida em que o Marçal cresceu um pouco nas pesquisas, o Bolsonaro assustou e falou, peraí se esse cara ganha. E eu tô aqui falando mal dele. Mas, na verdade, é que faltou pulso. Faltou, talvez, caráter pro Bolsonaro. De ser fiel àquele que ele estava apoiando. E que não é uma questão do que eu acho desse ou daquele, não. O Bolsonaro indica o vice, depois recua com declarações dúbias. Eu, nesse canal aqui, talvez seja o canal que mais faz vídeo rebatendo o Malafaia. Mas, nessa campanha do Malafaia contra o Marçal, eu disse aqui várias vezes, o Malafaia tava correto. Mas, tudo que ele falava do Marçal era verdade, em relação... Inclusive, ele achar que é um psicopata. Eu também disse aqui que é coisa perigosa o Pablo Marçal. E não é um perigo só pra direita, como disse o Malafaia, é pra nação. Se a cidadão cresce mais e vence uma eleição presidencial, imagina o fundo do poço aí que a gente ia parar. Nunca esteja num paraíso, mas é inacreditável. Querer acreditar o Bolsonaro, o Mundo está no segundo turno, ó Flávio. Respeite a inteligência alheia. Mas, voltando aqui pra ele. Disse que, assim como foram decisivos, Tarciso e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distensionamento e, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos. Não vem querer com essa conversinha de somos um time, não. O Bolsonaro jogou contra o time que ele faz parte. Sim, atuou contra o Nunes. Porque não atuar a favor de uma maneira direta e firme é atuar contra. Vem com declaração dúbia, elogiando o Marçal, recuando e ficando calado durante um tempão. É uma atuação dúbia, é ficar em cima do muro. E isso favoreceu o Marçal. Ao ponto de ter um monte de bolsonarista que estava em dúvida ou que votou nele e que fez campanha para ele, inclusive dentro do partido. Vamos aqui agora para o Eduardo. O Eduardo disse, Malafaia é uma pessoa que eu considero e tem muita importância para diversas pautas conservadoras, notoriamente, a anistia dos presos políticos. Agora ele quer chamar criminoso de preso político. Onde já se viu, né, Eduardo? Não pode nem entrar no STF, no Congresso e quebrar tudo no Palácio Planalto pôr fogo nas coisas, derrubar, roubar, que sim, roubaram patrimônio público, depredaram, destruíram. Não pode nem fazer isso mais. Que aí é preso e é chamado de preso político. É muita cara de pau também. E disse que o Eduardo, sem ele, ou seja, sem o Malafaia, muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje por algum motivo, ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Sigo desejando saúde e tudo de bom a ele. Então tá aqui. O Flávio e o Eduardo discordam, mas colocando panos quentes, não quer aumentar a temperatura, né, dessa água fervendo aqui. Ou desse fogo já, né, fogo no parquinho, eu brinquei aqui. Mas e o mito? O que o mito falou? A coluna do Metrópolis Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos, é claro que eles combinaram, óbvio. E evitou pôr mais lenha na fogueira e disse, meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água. Eu não entendi muito bem, porque a ideia com o meu filho, o Fábio Jacobi, que é do canal Cineminha, link do canal Cineminha tá aqui no comentário, fica pra você assistir o vídeo que eles postaram hoje, muitos outros. E o meu filho trouxe uma reflexão interessante, talvez no sentido de que eu não quero pôr mais gasolina nesse fogo, nesse incêndio. Vamos colocar água, vamos apagar o incêndio. Talvez seja essa aqui a intenção do Bolsonaro. O que custava falar, né, dessa forma pra entender mais fácil. Até parece que foi o Carluxo, mas não foi não, foi o Bolsonaro mesmo, numa chamada de vídeo aqui com a coluna. Bolsonaro confirmou não ter respondido as várias mensagens do WhatsApp enviado a ele por Malafaia. Segundo o Malafaia, foram mais de 30 zaps. Então é isso. Vamos ficar de olho nessa treta aqui, que não sei se promete ou se realmente vai ficar só por isso. E que esse só, é de que sim, vai acabar aqui. Mas é muita coisa, não é pouca coisa, o que aconteceu aqui nessa fala do Malafaia. Pessoal, é falar rapidamente do Pablo Marçal, que eu falei aqui várias vezes, que eu nem sei se o cidadão queria de fato ganhar a prefeitura. Foi divulgado, logo depois daquele laudo criminoso e falso contra o Boulos, que membros do PRTV, partido dele, suspeitavam que o Marçal não queria ganhar a prefeitura, porque aquilo, depois que aconteceu, muitos disseram que pode ter custado a ele a ida para o segundo turno. Por uma diferença muito pequena, por pouco ele não foi. E muitos apontam que além daquilo ter tirado alguns votos, não muito também, mas pode ter ajudado o Boulos. Porque o Boulos, na situação de vítima que foi, muita gente pode ter pensado, poxa, eu ia votar nulo, ou ia votar na Tabata, ou em outro candidato, mas vou no Boulos, porque isso aqui é uma sacanagem. E o cidadão, ele tem, normalmente adota uma postura de ter empatia por quem está sendo vítima de uma injustiça, ou de uma canalice, de uma vagabundice, que foi o que o Marçal fez com o Boulos. Então, pensa, se o Boulos, se não ganha esses votos, poderia ter o Boulos ficado fora do segundo turno e ter ido Nunes e Marçal. Então, você viu o ponto a que poderíamos ter chegado. E aí, o que acontece, então? O Marçal perde as eleições e aquilo que muitos apontavam, que ele queria usar esse espaço para quê? Para divulgar a si próprio, um excêntrico ao extremo, e ao mesmo tempo, divulgando ele, o que você divulga por tabela? Os cursos que ele vende. Ganha fortuna com isso. Agora, né? Porque o começo da fortuna dele é de origem muito, mas muito suspeita. Ele foi condenado por aplicar golpe aí em velhinhas e velhinhos aposentados. Não é opinião. Isso é só dar um Google e ver. Já tem alguns anos, inclusive. Então, é um criminoso que foi condenado pela justiça. E aí, o que acontece? Você poderia ter pensado assim, não, ele vai esperar um pouco, né? Espera passar um mês, dois, para lançar aí o primeiro curso ou palestra cobrada e tal. Não, esperou alguns dias e já lançou. Eu não vou falar o dia que vai ser. Eu não quero aqui fazer propaganda. O William vai só estar falando já uma propaganda, mas eu falo aqui para desmascarar. Então, ele lançou aí uma palestrinha. É para esses dias agora. Não vou falar quais, nem horário, nem onde, nem nada. Mas quem quiser encarar e assistir vai ter que pagar 97 pila. 97 realzinho à vista ou 116,40 parcelado aí. Não vou falar também a quantidade de vezes, não. É isso aí. Então, é isso. Ele vai ganhar um dinheiro, muito dinheiro nessa palestra e em outras mais. Quem não conheceu o trabalho dele, passa a conhecer e se gostar ou não depois, é outros 500. Vai ter que gastar aí muita gente. Eu creio que ele vai conseguir aumentar o faturamento dele com esses cursos. E aí, em respeito àqueles que de boa fé acreditam, vai lá e compram. Mas eu já vi muita gente se lascando, se ferrando, perdendo dinheiro, se endividando para comprar esses cursos. Uma promessa de venha prosperar. Venha isso, venha aquilo. Aí pega um caso ou outro que deu certo e vende essa ideia. Aí a pessoa de boa fé vai lá e compra. Sai mais endividada do que estava antes. Sai iludida. Eu conheço gente que fechou o próprio negócio porque invocou que ia ser influencer e começou a fazer curso aqui, curso ali e quase que termina, inclusive, com um casamento porque começou a ficar só em casa. Queria só ver vídeo do Marçal. Ficou viciada em vídeo do Marçal e de curso aqui e ali. Então, assim, realmente coisa muito complicada, pessoal. O fanatismo é perigoso e esse cidadão tem os seus fãs por aí. Não estou condenando os fãs. Muitas vezes vítima de promessas, de falsas promessas. Mas é isso. A gente vai estar muito atento a isso aqui também. E qualquer novidade, eu saio para vocês. Pessoal, link do canal Cineminha aqui embaixo. Agora sim, clica aí, assiste lá. Dá uma oferta para o meu filho. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos para um braço melhor. Valeu, gente. Até mais.